Vem pra onde é, vai enrolar ela até quando? Não tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, por mais que todo mundo E você tem Bora jogar pra cima que é o vivo bebê Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê, com a cara dela Tá atrasando o tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê, com a cara dela Libera ela Libera ela Joga pra cima, tô satana Ei brother, cê vai enrolar ela Até quando? Não tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que dá pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, por mais que todo mundo Se você sempre tem, ninguém fica junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê, com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do nenê, com a cara dela Libera ela Olha, 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 libera ela Joga pra cima, rocha, olha, libera ela Você me acha que é o bicho do maré? Essa frente é papá Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você não parla Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho pra gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa Eu sempre tava em casa e você não parla Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho pra gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Deixa pra chutar, Santana Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou E vai me dar valor E vai me dar valor Mais uma pra atualizar, bebê Baixa agora, você dá um mijo no maré Você gosta do Santana, hein? Na guitarra, mas a paixão já tem fogo Já tem uma semana que eu dormi de você Iê, 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 iê E se olharam seus histórios Não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já me superei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei E você Iê, 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 iê E de olharam seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te surprei Sentei, eu surprei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te surprei Sentei, eu surprei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Os corações apaixonados Nossa, meu Deus A voz da sofrência ao vivo Se você não me disser A verdade Não tem como eu te ajudar Na verdade Se tem outro Em nenhum lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não aproveito te esperar Coração vai se capizar E uma hora eu vou te esquecer Você será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando Só quero que Só quero que você seja feliz Com você em mim Com você em mim Pra viver Não aproveito te esperar Coração vai se capizar E uma hora Com você em mim Com você em mim E quando perceber E quando perceber que eu adoro E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com você em mim Com você em mim Antes de desistir Com eu em mim Vendo amor Vendo amor Eita Meu amor por favor Se não se vi Se joga Para o pai Embora diz que não tem Mas antes disso provo o mesmo bem Fala com a guitarra Manda um forte abraço pra esse galera Mas se custa o nosso trabalho em Minas Gerais Você terminou com o reino, está chorando Quer água, com açúcar, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que eu tenho é só O meu amor Que coincidência, eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra um do outro Vida é um mal Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir Amor Eita, meu por favor Se não se vencer joga para a baia Embora diz que não deu Mas antes disso provo o beijo meu Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Eu sei você quer desistir Porque a gente não se vencer Porque a gente não se amarra um do outro Porque a gente não se amarra um do outro Vida é um mal Eu sei você quer desistir Eu sei você quer desistir Eu sei você quer desistir Mas antes disso provo, o beijo meu Nem sim Antes de desistir Antes de desistir E do amor Tenta, meu por favor Se não se vencer joga para a baia Embora diz que não deu Que não deu Mas antes disso, prova o mesmo medo O senhor vai embora e diz Ei, sofrência, papai Ei, sofrência, papai Eu tô mal, tô mal depois que ela se foi Sem dar tchau e deu forma, me vou Comprei casa e sou mal do bebê Que eu sonhei tanto em ter forma Não levanto nem pra tomar pra mim O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu me dê tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu me dê tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou cachaça Se eu isso não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu me dê tudo Nem que eu me dê tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou cachaça Se eu virar cracudo Eu vou pegar esse seu coração de pedra Nem que eu me dê tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Se eu virar vanguassa Eu vou pegar esse securação de gelo e tomar o cachaça Se o bicho não matar Saudade mata O aguapé Arrocha O início foi assim, terminou da terminada Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou E quem foi largado não espera Vou seguir minha vida Até ela começar a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trapo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda A cada vez que eu olhava O seu iluminão tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na honra E se eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Surpreso na sua vida Era só liberdade com visório Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro seu iluminão E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trapo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda A cada vez que eu olhava O seu iluminão tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na honra E se eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Surpreso na sua vida Era só liberdade com visório Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Eu implorei pra voltar Ela me matou na honra E se eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Surpreso na sua vida Era só liberdade com visório Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Vai ter que me aceitar de volta Sucesso! Vem parada para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse tempo, amor, tá ficando feio Larga logo desse sujeito E volta aqui pra o seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro seu nego A vida inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Ah, se não tem Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta aqui pra o seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E volta aqui pra o seu nego Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Então pra que tu ainda me ama E tu ainda me ama Ah, se não tem Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama Então pra que tu ainda me ama E no meu nome E minha menina faraúdos de Oliveira Pega que é sucesso, bebê E tinha um no parafé Nós dois, que pena se nunca me enqueuou Você me deixou apaixonado Pior que você nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou seu namorado Sem você saber Eu já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí, deixa eu acordar Foi demais Saber que é sonho ou não Por passar da vontade do meu coração Eu namoro com você e você não Pode ir mais Saber que é só ilusão Por passar da vontade do meu coração Eu namoro com você e você não E você não E você não E você não Sem você saber Eu já beijei a sua roupa Tirei a sua roupa Mas peraí, deixa eu acordar Não dói demais Não dói demais Saber que é só ilusão Por passar da vontade do meu coração Eu namoro com você e você não Dói demais Saber que é só ilusão Por passar da vontade do meu coração Eu namoro com você e você não Eu namoro com você e você não Não dói demais Saber que é só ilusão Por passar da vontade do meu coração Eu namoro com você e você não E você não E você não E você não O Ministério da Saúde adverte Fique em casa Chefe não é vacina, Murilo Palmeiras, Júlio, Murilo Não deveria ter passado Algum gel no peito Pra acabar com o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é Pior que o vírus Quando ela me traiu Eu fiquei de cama Ando até com UTI Mais de uma semana Doente de amor Vivendo o drama Um soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de banha De tarde me curei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor E ainda chamei de amor Você já tô sentindo tudo ao vivo Bebê Com o soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de banha, de tarde me curei Com a judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor E ainda chamei de amor Aqui seu primeiro cara até pensava Só que o beijo não encaixava Aqui seu segundo caso era bacana Mas ele era fora de cama Se vai rolar, vai voltar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Sonhou pra preencher o seu espaço Sabe o que eu faço Você só vai dar certo com alguém, amor meu Eu só descanso quando a gente casar O sobrenome for seu Aquele seu primeiro cara até pensava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Se vai rolar, vai tentar Tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar O sobrenome for eu Eu só descanso quando a gente casar O sobrenome for seu Mas vou tatualizar pra falar A mãe da sua frente ao vivo Ah, 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 ah Valeu, gente Obrigado pelo carinho e caro de vocês Que teve nosso show Ao vivo Tá na cara que não dá mais certo Nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já fosse a barra Dois para as pontas Vou recomeçar a minha vida Apagar as coisas do passado Esquecer o que ela me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Pegue seu caminho Vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Eu paguei dobrado Eu paguei dobrado E fiquei aqui Nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Pegue seu caminho Vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vai se dizer que se arrependeu É caso encerrado Eu paguei dobrado E fiquei assim Vai ser melhor pra mim A letra tá certinho Mas obrigado Nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já fosse a barra Dois para as pontas Vou recomeçar a minha vida E apagar as coisas do passado Esquecer o que ela me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho Segue seu caminho Vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Eu paguei dobrado E fiquei assim E fiquei aqui Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Segue seu caminho Vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Eu paguei dobrado E fiquei assim Nosso amor acabou Assim Assim Um pouquinho Assim O azul pra você se apaixonar Papão Vira o Maraná Vira a sofrência Alguém bom Pega pra cima Vem beber Não me deixa aqui A cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado Louco Inconsequente Mesmo Defeito Você finge que não Vem Por me ver Chorou Por me ver Sofrer E vá com a certeza De que quem Menteu Não foi você Prefiro Prefiro me acabar Pra mim é um absurdo Pra que esse maço Pedido pra julgar Pedido pra julgar Esse amor em pedaço Se Deus Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem cantou de faras Com final feliz Você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir vai Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio O que te fazei sofrer O que te fez Chorar apagar Dos meus encamos Vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Esquecer tudo É bem melhor que falar O que te ver chorar Também é um absurdo Pra que esse maço Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Nem cantou de fada O final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver Eu vou te amar Eu vou te amar até o fim Isso é importado Meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho e amar Eu só quero você Não vou querer E que jamais Isso é importado Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver Eu não sei viver Sem o nosso amor E ando sozinho Sem saber pra onde ir Chame o teu nome Mas ela não ouve Não vou fugir de mim Vou te amar até o fim Isso é importado O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho e amar Eu só quero você Eu só quero você Não vou querer Eu só quero você Ninguém jamais Isso é importado O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Então vamos viver O sonho e amar Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é importado Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você